Bom dia pessoal. Hoje a gente tem uma notícia muito legal pra contar pra vocês. Nossa, mas é muito boa. Não fala, vamos mostrar a notícia. Tá. Vamos mostrar a notícia, ó. Vocês estão vendo aqui atrás da gente? Tá vendo esse motorhome? Tá vendo esse motorhome novo? Olha que maravilhoso, ó, ó, ó. Tu é pelo novo motorhome. Zerinho, zerinho. Tudo novo, ó, ó. Você faz assim o dedo e não sai porra. A gente comprou cachorrinhos também. Bom dia. Foi bom o quanto durou. Troca. Foram os 15 segundos mais felizes do meu vídeo, Dito. Achei que a gente ia conseguir enganar por mais tempo. Não deu. Vivemos vida de motorhome novo por 15 segundos. Eu vou aproveitar o primeiro minuto do vídeo pra fazer uma propaganda, porque é uma pergunta que muita, 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 muita gente fez pra gente, faz pra gente, que é assim, como eu faço pra comprar coisas nos Estados Unidos com preço de Estados Unidos e mandar aqui pro Brasil? Como eu faço? Eu não sabia como fazer. Mas o Carlinhos Troll tem uma empresa chamada MyVipBox, o link estará na descrição, que você compra o que você quiser aqui nos Estados Unidos e você manda pra casa dele. Se você quiser, não, tá? Lembrando que... Tudo que for legal. É, assim, pirocas, essas coisas ainda tudo bem. Não, pirocas eles mandam de favor. Não, ainda tudo bem. Mas agora tem outras coisas que não são tão liberadas assim. Então, é bom ler sempre a descrição lá no site, o que você pode comprar, o que você não pode comprar. É, mas é assim, ó, eles têm um galpão enorme, 175 funcionários, pessoas que recebem a sua encomenda e aí eles olham se você tá comprando aquilo que você disse que tá comprando, não adianta também você querer comprar uma coisa que você não disse que você tá comprando, comprar uma coisa que não tem nada a ver e aí de repente vai ficar bravo com você e vai jogar a sua encomenda na polícia, a polícia vai bater na sua casa e você vai ser preso. Então, faça tudo direitinho. Você vai comprar... Ou seja, não use drogas. Você vai comprar o que você quiser. E o Carlinho Estrói já me contou que até boneco inflável tamanho real eles mandam. Então, fica à vontade aí. Você pode comprar coisas à pressa de United States of America. Quer mais informações? Você entra lá. Vamos voltar para o vídeo. Hoje é dia de banquete no nosso novo motorhome. Cara de pau. Só pela propaganda. Muito obrigado. Meu canal tá valendo muito, viu? Ó, eles são o Carlinho Estrói e a senhora Trauma. A gente veio parar aqui no motorhome deles porque a gente chegou numa cidade chamada Flagstaff e a gente estava a tipo 30 centímetros de distância do Carlinho Estrói. E vocês no Instagram ficaram absolutamente enlouquecidos porque eu fiquei sabendo que muitas pessoas que seguem o Partiu Alasca, seguem o Realidade Americana há muito tempo. Eles fazem vídeos há tipo 75 anos. E aí vocês falam, meu, você tem que se encontrar, você tem que falar com ele. E aí bombardearam a gente de mensagens, bombardearam de mensagens, só que ele não sabia quem a gente era. Ele não conhecia a gente. E a gente também não conhecia ele muito bem. E aí vocês aproximaram a gente e aí foi tipo amor à primeira vista. A gente foi no mercado, compra a coisa pro banquete, quem pagou foram eles e o banquete vai ser feito no motorhome deles. Ou seja... E o vídeo vai pro meu canal. Ou seja, é um paraíso isso aqui. Quem não quer um amigo desse, fica amigo do cara, mano. O cara é muito legal. A gente racha o adicente. No vídeo de hoje. Não, não faz eu passar vergonha de recheio, eu não sei imitar. Eu sei que você não sabe, mas tudo bem. Carlinhos Troll por Carlinhos Troll. É a pior imitação de Maria Gabriela. Você põe os três óculos assim. É a pior imitação de Maria Gabriela, é a pior imitação de Maria Gabriela. Eu sei imitar muito bem. Ou quer fazer então o Marcelo Rezende entrevistando? Não. Carlinhos, fale de você. Carlinhos Troll do Realidade Americana. A gente tem um canal no YouTube que a gente mostra a nossa vida desde 2011. Vida do nosso cotidiano. Carlinhos Troll, senhora Troll. Que agora tá vindo um baby Troll aqui. Baby Troll. Fechou três meses já, né? Fechou três meses na sexta-feira. Basicamente é isso. E eu não ando com papéis o tempo todo. A gente tá viajando também há dois meses, a gente vai ficar fora na estrada. A gente não é um canal de viagem, de fica a dica. A gente é o canal de cotidiano da nossa vida que a gente tá viajando por dois meses pra cobrir exemplos. E de onde veio a ideia de fazer um canal de cotidiano da sua vida? Você gostava muito de Big Brother? Não, cara. Eu gostava de mostrar como eu me ferrava nos Estados Unidos. Porque eu trabalhava em construção, empurrando caixas pro mercado e mostrava como a vida era uma merda aqui. Que não dava nada certo. Então era a minha realidade americana. Só mostrando como era ruim aqui. Era os vídeos, eram todos assim. Aquela coisa, ah, Estados Unidos, vou pra lá ficar rico, vou viver... E não é assim, né, pessoal? Ai, que legal. Já aconteceu, por exemplo, de você encomendar alguma coisa pra você. Por exemplo, uma boneca inflável. E fingir que era encomenda de outra pessoa só pra não sujar que é mulher? Lá no canal eu mostrei. Assim, eu só fui pro Brasil. Numa emergência familiar. E eu precisava gravar o Zona de Teste, que é o nosso segundo canal, que é em conjuntos, numa bancada. Mas tá muito propagandista. E eu comprei... Ah, o Zona de Teste, pra gente, é o Zona de Teste, não sei o que não. E aí eu comprei uma boneca inflável com o intuito de fazer o personagem dela do meu lado. Ah, mentira. Que tá lá em casa. Só que não tem buracos. Ah, mas... E aquela boca? Que tinha um buraco assim. É, ela sorri um pouco demais. Mas é só o único buraco que ela tem. Como é que você sabe? Você checou? Eu procurei os buracos. Não tem. Vamos cozinhar? Vamos. Nossa, o que que é isso? A gente tá fazendo... A gente tá querendo inovar. O Carlinhos Troll tá me ensinando muito, viu? Vocês pedem muito pra... Gui, tô olhando o que que você não faz vídeo de 30 minutos. A vida de vocês é tão legal. Vocês estão sempre em lugares tão maravilhosos. E você podia fazer vídeos com menos cortes e mostrar muito mais coisas. Eu não sabia nem que existia esse universo no YouTube. O Carlinhos Troll tá me ensinando... Tá abrindo a minha cabeça. Esse vídeo vai ter uma hora e quinze. Vamos cozinhar. O que que vai ter de comida? Pizza! Pizza, muita pizza. Por que pizza? Por quê? Porque pizza é de Deus. Cachorra! Olha cada olho pro lado. Dá pra ver, né? Eu acho. É muito mesmo! Chuchô! Olha aí, gente, vai de bochinho. Que cara maravilhosa que tá fazendo. Esse cachorro é tão engraçado. Pensa aquele cachorro que você segue, não é? No Instagram. Eu sigo vários cachorros no Instagram. Eu sigo mais cachorros no Instagram do que pessoas. Nossa! Ah, duas! Você segue muito pro vídeo de cachorro? O Instagram foi feita, mano! É mais legal ver fotos de cachorro do que fotos de pessoas. Faltam um esquema diferente pra ligar, né? Não, você tem que virar o botão dele. Não tinha que apertar? Aqui, ó. O Troll sabe muito, né? Como é que liga o forno. A gente usou uma vez isso aqui na vida. É pra fazer pão de queijo que ela adora. Não faz nem ideia pra que liga isso aqui. Então a gente tá vendo quem trabalha na casa, né? Porque eu vi que no seu vídeo você também quis desmasgar. Não sabe nem falar no vídeo. Você ligou o braço? Eu não sei nem por causa de giro o botão aqui. Pra cá? É, vai aí. Ah, pra ligar o piloto, é. Isso, amigão! Um bicho! Sai que eu tenho medo de inseto. Você tem medo, não? Eu tenho pavô. Jura? Calma aí, gente, que eu tiro. Eu só não gosto de mim. Não, eu não tenho medo. A mosca, você ainda tira o Breaking Bad. Eu não durmo com isso aqui em casa. Eu durmo lá fora, mas não durmo aqui dentro desse bicho. Qual é o grau do seu medo, Galinho? Peraí, esse bicho é um pouco grande. Eu entrei com esse bicho não tanto, mas tem pavô, gente. Qualquer tipo de inseto. Temos fogo. Show! Olha, show! Pode começar a fazer a minha pizza aí. Não, gente, não vai pré-aquecer se ficar aberto o fogão. É verdade. Não vai pré-aquecer se ficar aberto. Vou começar a fazer a pizza da Jana. Ela vai querer pizza da Jana. Quem é Jana? Pois é, não sei. Eu não sei, eu consigo chamar de Jana. Da minha chuchu. Vamos lá. A senhora Trova falou, putz, das coisas dos Estados Unidos, assim, o que eu mais sinto falta do Brasil é a pizza. Não foi? Foi. É. E aí eu falei que eu ia fazer pra ela, então, uma pizza maravilhosa. Você teve a cara de pau de dizer isso pra alguém? Você mostra. Primeiro que ela queria comer pizza de catupiry e você não vai fazer pizza de catupiry porque não tem. Então a sua promessa já começou falhando. O que mais eu ponho aqui, chuchu? Ah! Travei. Alho. A pessoa de criatividade imaginar. Vai botando aí. Você gosta de alho? Gosto. Depende, tem que picar. Não, tá pronto? Não, deixa ele fazer a piada que eu faço no canal. Faz, vai. Tem que picar alho. Ah, eu achei engraçado. O que você acha como humorista, assim? Dá uma nota, por favor. Não, maravilhoso. Uma piada muito boa, assim. Muito obrigado. Tem bastante espaço pra você no SBT. Sábado. Na RGTV. Sábado à noite. No programa apresentado por um cara muito bom chamado Carlos Alberto de Nóbrega. Olha que bonito esse queijo. Não tem que desfiar isso, não. Não, mas quando eu coloco ele aí eu dou uma amassada, assim. Assim. Porque, digamos que... Nossa, mas é atum isso aqui, não é frango? Grunge demais. Tem até gosto de atum, prova aí. É, você já comeu esse frango aqui? Não, isso aqui é atum. Tem gostinho de atum, né? Não, é frango, só que tem gostinho de atum. Que doido. Por que tem gosto de atum se é frango? Porque eu ia enlatado. É do Chaves. Tudo é, tudo é de tamarindo, na verdade. Nossa, eu fiz um vídeo no canal de um frango assado enlatado. Já viu isso? Ui, como assim? Eu vou te mandar um link. É uma lata? É uma lata de um frango assado enlatado. Ele vem um frango inteiro. É um frango inteiro, com ossos inteiro. Num caldo nojento. Tem um desafio no YouTube um gringo fez de beber o caldo e comer o osso, tudo. Ai meu Deus. É nojento. É nojento. É gostoso, mas é nojento. Você não gosta de marisco? Não, tem cebola. Não sou amigo da Jana. E viado, você já comeu viado? Não, tô falando sério, porque aqui tem muito viado, né? Tem. Não, eu tô falando sério. Não falei nada, eu só tô te olhando. É porque aqui nos Estados Unidos tem que ser, você mata viado na estrada se bobear. O viado anda bastante mal do fome aqui. Mas você já comeu? Eu tenho uma curiosidade de comer carne de viado. Não, aqui tem, porque tem muito viado animal mesmo. É, tô falando sério mais isso. Tem, sabe aquelas carnes secas que tem aqui? Tem de viado pra vender aí nos postos de gasolina. A gente viu que em Wyoming tinha até de búfalo, cara. Mas aí a gente sabe que tá em extinção. O bicho a gente resolveu. É gostoso, foda-se extinção. Alô, sociedade de protetora dos animais. Olha, aqui só tem prato descartável, copo descartável, forma descartável. A gente é tipo o protetor do ambiente, rapaz. Mentiroso. Então, mas se eu pergunto pra você se você já comeu carne de cervo, aí o viado sou eu, né? Esse papel na minha pizza eu acho que manda, gente, ó. E aí? Tá topíssimo. Tá parecendo aqueles bagulho... Show? Show, mexicano. Check it. Que vai fechar ainda. Vamos botar ali então, vai. Você chama recheio ou cobertura? Eu chamo de recheio. Porque não é dentro, é em cima. Tá errado, tá errado. Cobertura é de sorvete, aquela coisa que você coloca assim, ó. Cobertura é que vai em cima. É, aquele negócio que vai no meio. Não, recheio da pizza é, por exemplo, frango de atupiry. A cobertura é o ketchup. E o queijolado. Você não põe nem ketchup, nem queijolado na pizza? Você não coloca azeite na pizza? Não, eu coloquei ketchup e queijolado. É que existem dois tipos de pessoas. As que colocam ketchup na pizza e as que colocam azeite na pizza. Os cariocas que normalmente usam... Você é de onde? São São Paulo. Qual é o teu problema, cara? Pois é, é isso que eu uso de todo mundo. É isso que eu uso de todo mundo. Eu coloco também. Quando é a pizza, eu coloco ketchup. Então eu trouxe, ó. Se eu colocar, então você já sabe. O que mais eu ponho pra você? Queijo. Queijo. Crunch cheese. Crunch cheese. Milho. Eu já tô confundindo. Muito queijo ou pouco queijo? Queijo. Bastante, queijo. É uma pizza vegetariana. Ah, você não vai pôr frango, nada? Não. Você viu como eu prestei atenção enquanto ela falava, né? Eu devia ter ficado quieto. O que você acha? O que você acha? Qual foi o primeiro vídeo na internet que você viu? E qual foi o vídeo na internet que você viu e falou, eu quero fazer isso na minha vida? Cara, eu comecei a assistir YouTube procurando canais tipo o nosso, de mostrar a vida. Porque eu gostava muito de Big Brother. O primeiro Big Brother eu assisti inteiro. Ah, só o primeiro, né? Eu gostava de acompanhar. Só depois eu perdi o tesão por ele. Aí eu procurei canais assim. Será que tem? Achei alguns gringos, os americanos. Faziam muito isso que a gente faz. Cogumelo, né? Cogumelo. Aí eu achei alguns canais, na Austrália, lembra que eu te mostrei? Que mostrava como a vida era difícil lá. E eu, putz, eu vou fazer algo aqui nos Estados Unidos. Você já estava aqui na época? Já. Você ficou um tempo morando aqui sozinha até ela chegar? Dois anos. Caramba. Depois ela veio. Então vocês se conheceram lá mesmo? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Nossa, que legal. Uma comunidade no game. Eu fui para o Brasil, fiquei quatro meses lá com ela, para se conhecer. A gente está atrapalhando a receita nesse bate-papo. Não, não, está show. Estou só separando a cebola do tomate. E aí comecei a ela vira. E foi um perrengue. Tudo mostrado no canal que ela foi negada duas vezes o visto. Consegui uma terceira vez o visto. Aí foi uma choradeira, porque eu choro pra cacete nos vídeos. Ele falou de Orkut. O que vem na minha cabeça? Ainda estou no Orkut, onde as comunidades viraram favelas. A música do Daniel Santos, que fez a música de abertura do canal. O especial dos 300 é uma música muito bonita. Uma música muito bonita. E eu fico me perguntando. Por que o Daniel Santos nunca fez uma música pra mim? Porque eu não sou amigo do Daniel Santos. Eu sou além de amigo, eu sou parceiro de composições. A diferença está em pedir. Ele disse, cara, eu queria um especial. Eu quero te contratar. Ele disse, cara, eu te acompanho desde 2011. Eu faço parte de presente. Ah, mentira. Mas a gente encontrou no poker, né? No poker lá no Brasil. Eu sou mega fã dele, cara. Eu acho muito talentoso. Eu acho que não tem sucesso. O que merece ter no YouTube. Mas sabe que eu acho que se eu fosse numerólogo, eu ia dizer pra ele trocar o nome do canal. Porque ele chama não famoso, né? Se a gente deve atrair esse tipo de coisa, eu acho. Porque o Daniel, ele escreve pra todos os canais. As paródias lá do Celso Portioli, eu lembro o que ele estava fazendo. A Kéfera está fazendo paródia tudo do Daniel. O que está dando, tipo, 70 bilhões de views. Letra Daniel Santos. Muda o nome do canal pra famoso pra caralho. Você vai ver o que acontece, bicho? Você vai falar, não tem como, ele vai estourar. Ele é muito bom, ele é muito talentoso. Ele é muito talentoso. E está aí, né, Dani? Não estou pedindo, né? Mas... O que é mais, senhora Trofa? Ótimo. A parte está pronta? Deixa eu ver. Não põe de um lado, duas, agora vê se vai. Caminha. Estou te vendo aí. É bem lento. Olha esse olho, meu Deus. É muito bonitinho. Ô, 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 o que você está fazendo, voltando? É caminha. Pode dormir. Jake, caminha. Não, só obedece as mulheres da casa. Porque aqui quem manda sou eu. Aí, o Tavi gravou isso? Gravou isso eu não vou cortar, não, viu, cara? Vai pro ar isso aí, cara. A minha verdade, o Sobreton Alton também sabe. Sabe disso. Ai, cara, é delineado. Vocês são um... Vocês são um casal romântico na rua? Por que eu pergunto isso? Uma vez a gente estava no McDonald's dando os amassos, como a gente sempre faz. A gente não é louco nunca. Que a gente é gratidinha. Não é... Ela estava dando os amassos. O nível de romântico. Beijão? Você fala? Não, ela estava abraçada, pendurada em mim, tipo, sem roupa e lambendo meu pescoço. Não, mentira. Ela estava, tipo, abraçada comigo. A gente fica abraçada o tempo todo, assim, na rua. E ela... Esperando em fila, essas coisas. Ela estava beijando minha bochecha, fazendo aquelas coisas de... Que a gente faz, idiota, assim. Que a gente faz, que a gente faz muito. E aí alguém que estava no McDonald's se incomodou e gritou... Que era ruim. Eles são muito reservados aqui. E ele se incomodou mesmo, né? Tipo, procurem um quarto. Não foi de zoeira? Não, não. Porque às vezes o pessoal fala de zoeira, né? Não, mas não foi ele que falou, que depois ele veio brilhar. Não, ele falou sério, e depois ele veio, tipo, brincar com a gente, quebrar o clima e tudo, porque estava com muita família, muita criança e tal, e para eles isso não é normal, né? Tu não vê muito isso na rua, vê? Não vê nunca. Você não vê que o pessoal é meio reservado aqui. Mas só de maldade, um abraço, ok. É uma relação de família muito mais fria do que a nossa, né? É uma coisa objetiva até na família, tipo, o filho tem que cumprir aquela meta, fazer aquela coisa, não tem intimidade. Eu tenho a impressão de que eles não se abraçam, não se beijam. Tem a impressão de que eles nem se conhecem direito. Na igreja só beijam porque o padre manda, sabe? Pode beijar a noiva no Brasil. Você não tem que mandar beijar o padre no Brasil, tem que falar, pode desencochar da noiva, get a room, sabe? Aqui não, aqui é uma coisa muito, muito fria. Vocês sentem isso? Eu acho que varia muito de estado para estado. Tu vai perceber se tu parar mais tempo nos estados, tipo, na Virgínia, onde a gente morou, a gente vê que lá é um regime muito militar porque fica perto da CIA, perto do FBI, de todas as agências. De Washington DC. De Washington DC. Então lá tu vê um clima bem militar, que é a regra militar na família e os militares. Mas é regradinha, educadinha. As crianças parecem militares. E mormons lá na região? Tem, tem muitos. Porque tem muitos mormons nos Estados Unidos, né? Bastante mesmo. Tem que ter vizinhos lá. O principal motivo que eu instalei uma câmera em casa foi para não atender os mormons batendo na porta. Eles convertem também? Eles vão bater para, sei lá, que eles tentam vender porque eu nunca atendi. Mas não é para vender, acho que é para converter, né? Nem com a Bíblia na mão eu já não atendo. O americano te abraça de lado, ele não quer encostar. E ela, não, você tem que encostar meu coração com o seu coração. É assim que brasileiros abraçam. É, o brasileiro abraça coração com o seu coração. Eles abraçam, né? De lado. Ou aperto de mão, não tem esse negócio de beijinho no rosto. É, isso tá, a gente percebeu aqui. São poucos que fazem isso. Agora o Carlinhos vai fazer a dele. Vem para a posição. Ele não deixou eu fazer a pizza dele. Titular. Todo mundo já fez a pizza, que deixe claro que tudo que sobrou está livre para a minha pizza. Menos a cebola que eu não quero. Lembrando que o Carlinhos disse que ele só queria uma. A gente falou, vamos levar duas? Carlinhos falou, não, não aguento. com uma só. Mas é uma caprichada. Você não viu alguma dele, né? Eu não vi. Nossa, tem um saco inteiro de queijo. Esse é o meu. Eu guardei separado. Tudo que a senhora Troll falou para ela de pouco molho é o contrário para mim. Ah. Se é que eu deixei algum para você, porque eu enchi de molho. Você come muito Carlinhos. Eu como muitas vezes ao dia e muitas porcarias ao dia. Você engordou quando você veio para os Estados Unidos? Muito. Nossa, gente. Tipo uns 30 quilos. É, melhor. E você acha que foi por causa da comida norte-americana? Foi, foi. Porque... Você come muito fast food, essas coisas aqui. Não fast food, mas comida pronta, sabe? Congelada, fácil, prática, porque é muito barata. Uhum. Com cinco doses, você come um prato de comida bom. Com 88 centavos, você come um pratinho de comida também, mas... Porque você quer. E eu não como comida congelada. Eu não gosto. Não gosto de nada pronto. Ah, a gente tem que fugir. Ele come é porque ele quer. Ela que me monta infaldável, na verdade. Segunda regra importante é botar cream cheese antes de tudo para ele dar uma derretida. E não um pouco. Milho tem que ter aguinha para umedecer a massa. E quantas vezes pipoca? Nossa, sabe aquelas pipocas que vocês compraram, eu consegui disparar o alame de incêndio, queimou tudo. Milho arrancou o papelão de cima, aí a pipoca tentava estufar e não tinha como estufar, queimou, virou uma fumaceira na casa. Nossa, a gente só perdeu a panela. Mas aquela pipoca é muito difícil fazer, porque a gente perdeu a panela. Se eles perderam a casa, a gente perdeu a panela. Ah, então, achei que era a gente que não sabia fazer as coisas, viu? Não, aquele negócio era difícil. A Jana pensou, eu só achei que só a gente era burro. Aí, enquanto eu virava a câmera, ela foi mudando o pensamento. Foi ou não foi? Eu confesso. Confesso. Outra dica importante, eu queria comer pizza 4 queijos. Só tem um tipo de queijo. Então você faz 4 camadas de queijo do mesmo queijo. É justo a ideia? Nossa, como ele é louro. Ele escondeu o queijo. Quem escondeu o queijo? Imagina que eu sou gordo porque eu como alface? Nossa, olha isso. Eu ia virar todo, eu achei que ia ficar muito indelicado se eu virar todo só. Olha isso, olha isso. Cereja. Um tomate cereja. Pronto. É azeite. Tá pronto a minha pizza. O que tá acontecendo aí? O que é isso aí? Isso é pizza? O que você tá fazendo com a sua pizza, João? Ah, quebrou. Quebrou. Grodou na ponta. Nossa senhora. Vai mão, ó. Ah, e ele é macho, né? Porque a minha eu peguei com a espada, porque tá quente. A do senhoras roxas que é a mais bonita. Ele ganhou o prêmio. Ele ganhou o prêmio beleza, né? Esses dois que moram nos Estados Unidos há mais tempo, que eles têm uma altura com 0km, é uma coisa mais assim, nós vamos colocar aqui minimalistas. Olha a barriga Brasil. É! Pegada já. A grosseria. Olha a grosseria. Olha a grosseria. Olha a minha mulher como ela come. Aê! Brasil. Show demais, que isso. Beleza, hein? É muito bom tirar foto de capa gravando, porque fica um cara de idiota. na elegância do povo brasileiro. E essa é a hora que você deixa o seu comentário. Essa aí é magra e ruim. Tá boa a pizza. A gente às vezes faz vídeo de culinária e esquece de comer o que a gente fez e o pessoal fica bravo. Ó, o suco de milho ficou sensacional, né? Ficou maravilhoso. E o pé de moleque a gente não mostrou porque a gente comeu todo ano a gente tinha vindo condições de mostrar. Só que o pé de moleque virou pé de moça. Em São Paulo vende um negócio que chama pé de moça que não é duro, é um pé de moleque cremoso. O pé de moleque que a gente fez... É com gás de leite, sei lá, um negócio meio... É, a gente fez com leite condensado. Eu vi a receita de vocês. Ficou bom? Ficou muito bom. Sério? Muito bom. Ficou gostoso. Muito bom mesmo. Só que pé de moça é bem cremoso. Ficou bem cremoso. Eu vou ficar de olho se você... É tipo brigadeiro de amendoim dentro, sabe? Só que isso é um seio de chocolate. Uhum. Gostei. Ah, tá muito gostoso, né? Tá muito gostoso. Então, enquanto a senhora não colocar ketchup tá tudo bem. Carlinhos Troll também vai experimentar. Ah, tá tudo bem, pessoal. Estão maravilhosas as pizzas. A gente vai encerrar esse vlog hoje, esse banquete no nosso novo motorhome, zero quilômetros, com uma pergunta. Uma pergunta... Uma pergunta... Por que eu tô tão bronzeado? Eu tô muito bonito hoje. É a luz do motorhome. É a luz do motorhome. me deixa bonito. Eu fico bonito nessa luz. Vamos trocar, pessoal? Eu acho que combina com vocês. Esse motorhome não combina tanto comigo. Eu fico bem nesse environment. Outra palavra que eu aprendi aqui muitas vezes. Environment. Ó, ó. Que environment. Quer lhe entrar uma pergunta. Voltei. Tinha esquecido que eu ia fazer uma pergunta pra ele. Eu tenho DDA. O que eu tenho? Tá louco. Uma pergunta. O que é a vida? Puta que pariu. Eu não sei nem nem o que eu comi ontem. Felicidade. Não precisa ter tudo o que tu quer. Deus que esteja bem acompanhado. Feliz. Meu Deus. Ai, que respostinha. Mimimi. É, mas é pra fazer brinco pro vídeo dele. O canal deles é muito romântico. Muito bem chique. Amor, amor. Deixei vermelha, né? Ah, ela ficou romântico. Olha que energia ficou romântica. Carlinhos Troll, o que é a vida? Dinheiro. Boa, galera. E a senhora Troll, o que é a vida? A vida? Se eu falar viver, não pode? Pode, então. Não tô aqui. Então é isso aí. A vida é viver. É. Cada um vive a sua. Senhora Troll, mais uma vez. O que é a vida? Eu fico nervoso. A vida é viver. A mesma resposta duas vezes vale? Ah, você fez a mesma pergunta, pode dar a mesma resposta. Nossa, você já pensou? Ninguém nunca respondeu assim pra ele. Que chato, né? Eu ia ficar respondendo assim, até pessoas... Nossa, que deseneigante. Tem problema? Por que você tá perguntando cinco vezes a mesma coisa? Quem não escutou seu velho surdo? Corta, corta ela embora. Vamos ver o outro. Janaína, Isabel, da Silva. De 0 a 10, quanto você gosta de mim? Eu quero responder o que é a vida também. Pergunta pra mim. Ela ficou pensando. Panejando. Droga. Janaína, Isabel da Silva. O que é a vida? A vida é uma caixinha de Diary Belly do Harry Potter. Um dia você come uma de melancia, outro dia você come uma de vômito. Tipo isso. E que foi a melhor definição do que eu já ouvi pra vida? A vida é sim. Porque é verdade, né? E algumas vidas são mais balinhas ruins do que boas e algumas mais boas que o outro. E você sempre acha que a sua tem mais ruins do que boas e outras se parecem que a sua... A caixinha de Diary Belly do vizinho é sempre mais docinha. Filósofa Janaína. De cabelo do mundo. E assim a gente encerra esse vlog de hoje. Pessoal, foi um prazer imenso estar com vocês. Provavelmente esse vídeo deve estar com 30 minutos porque eu aprendi com o Carlinhos como faz vídeos longos. Eu não vou fazer corte. Vocês viram que eu não fiz corte. Você aprendeu a ser prolixo? É uma arte? Ah, eu não aprendi a ser prolixo ainda. Aprendi a ser preguiçoso na edição. Eu sou muito disso do prolixo. Eu não sei o que significa mas ela me chama muito disso. Então um beijo e um queijo. Tchau! Tchau!